Lusiana, uma encantadora cidade situada no estado de Goiás, tem uma história rica e cativante que remonta aos primórdios do Brasil. Fundada em 1746, durante o período colonial, a cidade recebeu seu nome em homenagem à Rainha Dona Maria I, também conhecida como Rainha Maria da Glória. No início, Lusiana era um importante ponto de passagem para aqueles que viajavam de Minas Gerais para Goiás. A cidade prosperou como um centro comercial, onde tropeiros e comerciantes paravam para descansar, trocar mercadorias e reabastecer. Com o tempo, Lusiana foi se desenvolvendo e se tornando uma área agrícola. As terras férteis ao redor da cidade permitiam o cultivo de diferentes produtos, como milho, feijão, arroz e cana-de-açúcar. A atividade agropecuária também se destacou, com a criação de gado e a produção de leite. Durante o século XX, a cidade experimentou um crescimento significativo. A construção de rodovias e a implantação de indústrias contribuíram para a expansão econômica de Lusiana. A proximidade com o Distrito Federal também influenciou o desenvolvimento da região, com muitos moradores trabalhando na capital do país. Lusiana é conhecida por sua rica cultura e tradições. As festas populares, como a Festa de Nossa Senhora da Abadia, padroeira da cidade, atraem turistas de toda a região. O artesanato local também se destaca, com habilidosos artesãos produzindo peças únicas, como rendas, cerâmicas e bordados. Além disso, a cidade possui belas paisagens naturais, com rios, cachoeiras e serras que encantam os visitantes. A Serra dos Pirineus, por exemplo, é um dos principais atrativos, oferecendo trilhas e uma vista deslumbrante da região. Lusiana é uma cidade acolhedora, com uma população hospitaleira e calorosa. Os moradores são orgulhosos de sua história e de suas raízes, preservando as tradições e valores que tornam a cidade única. Atualmente, Lusiana continua a se desenvolver, buscando um equilíbrio entre o crescimento urbano e a preservação de suas características originais. Com um futuro promissor, a cidade segue cativando a todos com sua história, cultura e belezas naturais, mostrando que é um local especial para se viver e visitar. Legenda Adriana Zanotto